Música Obrigado pelos dois meses mano, tamo junto paisão Que isso cara Olha o leal baralho, olha o leal de cabiseta amarela E aí sabiam que era um Gugu como, cara Abaixa isso aí Abaixa isso aí Abaixa isso aí Ah, é ele mesmo falando E eu te conheço, caralho Então já circula, já circula no anonimato Ainda bem que não foi nós Porque não é qualquer um que tá falando com ele, tá ligado? Quem que é aquele ali? Nada Não conheço ele, velho Mano, vocês tão rindo muito Quem que é Gugu, velho? Então, MGzinho de cria É da Turquia Tá tendo tropa da Turquia? Tá, tá, tá É mesmo? Bequinha tava aí, Bequinha tava aí Nossa, que pequinha Muito chave Eu gostei, tá? Tá maluco, caralho Independente de ser turco ou não Nós botar é pra rodar Já fala, circula Pode crer o que eu tô falando, né, mano Assim, eu tô suave, parça Não vou, tá ligado? Tô de boa Meu espaço Pegaram a ideia, assim É... Entendeu? Pisando fofo Tô suave, mano Não tenta contra a Turquia Contra a Turquia Mas é uma família Filhaos